Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta pra mais um vídeo e hoje eu vim falar com vocês a respeito das máscaras de tratamento da Joico que eu já utilizei no meu cabelo que é a minha marca preferida de cosméticas capilares pra minha qualidade indiscutível e inigualável, né? São produtos que realmente conseguem trazer um excelente resultado de tratamento e embelezamento aos nossos cabelos e hoje eu vim aqui dar sugestões de quais produtos eu acho que tu deve investir primeiro pra ter um melhor resultado no teu cabelo não correr risco de se arrepender, mas isso claro dependendo do estado em que se encontra o teu cabelo, da necessidade dos teus fios porque cada um desses produtos tem características diferentes, né? Trazem resultados diferentes de tratamento pros nossos cabelos e dependendo aí do estado do teu cabelo o produto pode ser maravilhoso assim como também pode não ser então como não é segredo pra ninguém, né? Todo mundo sabe porque eu sempre falo e faço questão de deixar isso claro pra mim Joico é a melhor marca de cosméticos capilares que eu já utilizei no meu cabelo é uma marca que dá muito certo com o meu tipo de fio, que é um cabelo naturalmente muito grosso um cabelo naturalmente muito escuro, naturalmente ressecado pra agravar mais ainda tenho descloração nos meus cabelos que deixa o cabelo mais ressecado ainda e é uma marca que sempre que eu utilizo os produtos trazem um resultado excelente de qualidade a primeira máscara da marca que eu utilizei no meu cabelo e que pra mim foi amor desde a primeira aplicação essa máscara que eu conheci no site, no site não, conheci no canal da Joyce, tá? que ela falava sempre muito bem, então eu fiquei apaixonada pelo que ela falava e queria também testar o produto e deu muito certo com o meu cabelo, que é a Monstro Recover da Joico todos os produtos da Joico, vale lembrar e ressaltar aqui pra vocês, são liberados pra técnica de low putas os tratamentos, com exceção da Q-Pack tradicional, aquela Q-Pack de reconstrução que é a única proibida as outras são todas liberadas essa aqui é liberada, não tem parabéns na composição é uma máscara nutritiva e eu já falei pra vocês que ela é maravilhosa em vários vídeos tem resenha dela aqui no canal uma máscara que eu super recomendo pra cabelos extremamente ressecados cabelos mais armados, porosos, cheios de frizz aquele cabelo sem balanço, sem maleabilidade se são essas características que o teu cabelo tem no momento essa aqui da marca é com certeza a melhor opção ela é uma máscara nutritiva muito concentrada e muito potente um tipo de produto que faz com que teu cabelo desembarasse rapidamente, facilmente e eu super recomendo pra um cabelo realmente bastante ressecado não recomendo pra um pós-química de descoloração mas acho que pra um pós-química de progressiva ou qualquer outro tipo de alisamento ela com certeza vai funcionar e vai se comportar excelentemente bem trazendo aí com certeza um excelente resultado de todas as máscaras da marca que eu já utilizei no meu cabelo essa aqui é a minha preferida e eu acho que seria, sim, a melhor opção pra você investir dos tratamentos que tem aqui, né, que eu venho trazer pra vocês se você tem o cabelo com essas características que eu falei agora que é um cabelo realmente mais ressecado, mais armado sem maleabilidade, sem balanço, sem peso com certeza é uma excelente opção a minha segunda opção, gente, eu não sei ainda, né, como é que fica o restante a única coisa que eu sei que eu mostro Recover é a minha primeira opção as outras máscaras são todas incríveis mas outra que eu amo utilizar, que saiu resenha recente pra vocês que eu tinha dúvida ainda se ela iria ficar no meu segundo ou no meu terceiro lugar mas eu venho trazer no terceiro lugar porque ela é incrível, perfeita, maravilhosa e a Color Therapy Luster Lock, né, da Joico ela também liberada pra técnica de louco, não tem parabéns também é uma máscara mais grossinha ela realmente parece uma pomada, né, como a inscrita aqui do canal falou é bem consistente, ainda assim ela consegue deslizar muito bem tem uma composição também nutrirreparadora só que diferente da Joico, que traz um resultado mais nutritivo de uma nutrição mais potente essa aqui traz um resultado mais reparador com essa pegada, com esse viés também nutritivo e esse tratamento é um tipo de tratamento que eu recomendo pra um pós-química com toda certeza, uma pós-exploração pra quem tem cabelo mais fininho, quebradiço precisa de um tratamento reconstitutor pra encorpar o cabelo também controlar volume, controlar frizz, assim como a Mostra Recover faz nos nossos fios só que ao mesmo tempo que ela controla esse volume, controla esse frizz e dê essa maleabilidade, ela também consegue enrijecer os nossos fios quanto mais tempo tu deixa ela agindo no teu cabelo maior e melhor vai ser o resultado reconstrutor que ela vai trazer pros teus cabelos de doar resistência e de doar também corpo aos nossos cabelos acho uma máscara incrível também pra quem tem cabelo quimicamente tratado eu acho que quem tem cabelo natural não precisa, tá? pra mim é uma máscara realmente pra quem tem cabelo quimicamente tratado também acho que seja uma excelente opção pra um pós-química de progressiva e também pós-mechas porque ela consegue equilibrar muito bem essa reconstrução com a nutrição perfeitamente nos nossos fios o único problema é que essa aqui é bem carinha, tá? ela consegue ser mais cara do que a Mostra Recover então acho que vale a pena ficar de olho nas promoções o rendimento é igual, tá? as duas conseguem ter um rendimento incrível sendo que essa aqui eu ainda sinto que é um pouco mais concentrada do que a Color Therapy Luster Lock que também é uma máscara concentrada mas que tu consegue utilizar um pouquinho mais sem ter um comprometimento muito grande da leveza dos teus fios o que não acontece com a Mostra Recover porque essa aqui obrigatoriamente tem que ser mínima quantidade mas enfim, essa aqui seria a minha primeira opção pra um cabelo ressecado, armado, poroso, cheio de freio sem balanço, sem movimento, sem maleabilidade essa aqui seria a primeira opção pra um cabelo mais fragilizado, mais fininho, mais quebradiço pra um pós-química de uma progressiva e um pós-química também de uma descoloração porque ela consegue ser uma máscara bem democrática outra máscara da marca que, gente, eu amo, amo trouxe resenha também todas elas tem resenha aqui no canal é a máscara da linha Blonde Life essa aqui é uma máscara voltada pra cabelos descoloridos e coloridos ela é maravilhosa diferente das duas que eu trouxe pra vocês essa aqui tem uma textura mais fluida realmente de um creminho comum pela textura, tá? tem uma pegada bem oleosinha então é uma máscara que consegue hidratar e nutrir os nossos fios e também consegue trazer um resultado reparador pela sua composição diferente da Mostry Recover, tá? porque essa aqui é a versão antiga e da Color Therapy, que também acredito que vai ser reformulada que tem o complexo peptídico bioavançado a Blonde Life já não vem com esse complexo peptídico bioavançado mas ela também tem ativos reparadores aqui na sua formulação é uma máscara que consegue trazer um resultado completo aos cabelos pra mim é considerada uma máscara coringa pra você que precisa de uma máscara pra hidratar, nutrir e reparar os teus cabelos e além de trazer esse resultado de tratamento também doar um brilho extremo aos teus fios dessas três aqui que eu venho falando essa aqui é a que doa mais brilho acho que de todas que eu venho falar aqui pra vocês então é uma máscara que eu amo utilizar no meu cabelo na etapa de hidratação quando eu quero hidratação também com essa pegada reparadora por ela ter essa textura mais fluida mais molinha, mais emoliente ela também consegue ser uma máscara mais condicionante acho que também é uma excelente pedida pra quem tem cabelo colorido e quer deixar a cor sempre viva, sempre bonita, sempre luminosa aquele cabelo realmente com aspecto de cabelo novo, sabe? porque ela realmente dá esse aspecto de cabelo brilhante e renovada aí aos nossos fios acho que é uma excelente pedida sim, acho que traz um excelente resultado sim, mas ainda assim no que diz respeito ao tratamento essas duas aqui ainda conseguem trazer um tratamento melhor ainda porque esse aqui é um tratamento mais, digamos assim, mais amplo ela consegue fazer um pouquinho de cada um no teu cabelo mas em virtude de trazer um pouquinho de cada tratamento aos teus fios não consegue assim, ter uma reparação tão intensa ter uma nutrição tão intensa ela consegue ter uma hidratação mais intensa com esse viés reconstrutor e também nutritivo aos nossos fios e agora vamos falar das reconstruções da Joico, né? gente, eu tenho duas aqui a primeira que eu testei foi essa aqui, né? que é a Q-Pack Revitalux e tem a Q-Pack tradicional comprei fracionado 100ml pra utilizar ali no meu pós-química essa aqui eu já tinha ganhado uma amostra, né? na loja Beleza na Web uma compra que eu fiz mas eu acabei me desfazendo porque como ela era proibida e eu era bem rigorosa na utilização ou não utilização de produtos proibidos eu acabei me desfazendo porque eu não iria utilizar no meu cabelo e a Revitalux é liberada pra técnica de low pull a Revitalux, gente, é uma máscara mais cremosinha como vocês podem ver, só que ela é fluida é um tipo de máscara que tu vai deslizando, né? vai escorrendo com bastante facilidade a marca disse que é normal essas máscaras coalharem tanto a Revitalux como também a tradicional, né? minha tradicional tá coalhadinha aqui mas isso não compromete a qualidade do produto ambas são máscaras bem reconstrutoras pra quem tá com o cabelo realmente fininho quebradiço, elástico, fragilizado pra você utilizar em um pós-química de descoloração, decoloração ou tonalização que deixe teu cabelo mais debilitado não são máscaras que eu recomendo pra um pós-química de progressiva, por exemplo, né? tu pode até utilizar, mas bem depois na sequência, essa aqui com certeza não são as minhas preferidas mas tu tá com teu cabelo mais debilitado mais fininho, mais fragilizado quebradiço realmente elástico com certeza são excelentíssimas opções eu tinha muita dúvida em qual das duas eu, né, investiria pra utilizar em um pós-química eu confesso que eu ainda não sei talvez pela minha consciência ainda tá bastante ligada ao low pool eu ainda investiria na Kipek Revitalux que consegue trazer uma reparação uma reconstrução excelente pra cabelos bem fragilizados mas a Kipek tradicional eu sinto que ela consegue trazer uma resistência maior, um pouco maior do que a Revitalux aos nossos fios a tecnologia das duas, por enquanto é a mesma, né? e são máscaras que eu não sinto assim que são extremamente concentradas sabe? aquele tipo de máscara que se tu utiliza um pouco mais de produto pese o teu cabelo, por exemplo são duas máscaras que eu consigo utilizar mais produto sem pesar os meus fios mas se eu utilizo pouca quantidade também tem o mesmo resultado de tratamento então se tu utiliza mais produto é realmente pra estragar produto, né? porque tu utilizando pouca quantidade também consegue ter o mesmo resultado de reconstrução as duas dão resistência dão corpo aos nossos cabelos não sinto que elas deixem o meu cabelo assim mais grosso mas sinto o cabelo mais resistente da marca, essas daqui com certeza são as mais reconstrutoras eu acho que as duas conseguem trazer um resultado bem semelhante aos nossos fios sendo que a tradicional consegue de leve trazer um resultado, né? um pouco mais reparador aos nossos cabelos e eu acho que vale a pena o investimento se tu encontrar por um preço mais camarada, tá? a Revitalux de todas as máscaras que eu já utilizei seria a minha última opção pra investir novamente no meu cabelo essa aqui estaria um pouquinho mais na frente porque eu acho que são máscaras muito caras e com relação ao resultado que as outras máscaras da marca trazem ao meu cabelo elas deixam um pouquinho a desejar justamente por não trazer esse resultado de cabelo mais grosso que seria um resultado, né? muito característico de um tratamento reconstrutor e que as duas deixam realmente um pouquinho a desejar nos cabelos mas se tu precisa de um tratamento reconstrutor mais potente com certeza é um tratamento muito bom que vai trazer um resultado muito bom aos teus cabelos mas comparando com os outros resultados as outras máscaras que eu falei aqui pra vocês da marca eles acabam deixando realmente um pouquinho a desejar e não agindo de forma tão excelente assim e por último, né gente vamos falar sobre a hidratação intensa eu também comprei ela fracionada né, 100ml e tenho aqui essa fração essa amostra que eu ganhei em uma compra que eu fiz e gente é uma hidratação potente concentradíssima essa aqui eu acho que vale super a pena porque ela tem das máscaras da Joy que essa aqui é que tem o preço mais em conta até por 115 reais tu consegue a embalagem de 250ml e é uma máscara que consegue ter um rendimento incrível porque ela é concentradíssima é pouquinha a quantidade que tu também tem que utilizar no teu cabelo pra ter o cabelo hidratado e não ter o cabelo pesado acho que vale super a pena e ela não é uma hidratação pura, tá justamente por causa da tecnologia complexo peptídico pelo avançado que é uma tecnologia mais reparadora ela consegue hidratar e trazer essa reparação aos nossos fios mas com uma pegada hidratante realmente mais potente de cabelo mais macio mais maleável mais sedoso volume mais comportado doa também bastante maleabilidade no que diz respeito à hidratação essa aqui traz uma hidratação melhor do que a Blonde Life da Joico mas essa aqui consegue trazer um condicionamento melhor e doar mais brilho justamente porque ela também tem uma pegada nutritiva aí na sua composição então são máscaras incríveis difícil escolher qual eu acho que vale mais a pena investir pra nutrição com certeza mostra o Recover da Joico inclusive não somente nutrição mas como qualquer máscara pra você investir primeiro essa aqui seria minha primeira opção Luster Lock seria minha segunda opção a minha última opção seria a Key Pack Revitalux que eu acho que é uma máscara aqui comparando com as outras máscaras da marca deixa um pouquinho a desejar porque ela não traz uma reconstrução tão potente assim tão profunda assim pelo menos não aos meus cabelos no pós química ela acaba deixando um pouquinho a desejar eu preciso utilizar com mais frequência pra ter um resultado mais reparador a tradicional consegue trazer um resultado reconstrutor mais potente então seria a minha opção pra você utilizar em um pós químico caso você utilize produtos proibidos e entra a hidratação né hidratação intensa e Blonde Life gente são tratamentos incríveis eu também super recomendo acho que qualquer uma que você investir você também vai ter um excelente resultado mas não sei qual das duas eu escolheria quando eu quero uma hidratação mais pura mais hidratante de mais maleabilidade eu vou nessa aqui quando eu quero uma hidratação mais reparadora que também doem nutrição aos meus fios eu vou na Blonde Life que traz um resultado incrível aos cabelos e é isso né gente essas são as máscaras da Joyco que eu já utilizei no meu cabelo e que eu acho que vão trazer melhores resultados dependendo aí da necessidade do fio que eu acho que vale a pena investir mais ou menos aí pra cuidar dos teus cabelos comenta aqui pra mim o que tu acha a respeito de cada máscara que foi falada aqui qual o resultado trouxe pros teus fios muita gente ama mostrar recover mas algumas pessoas não gostam muito do resultado tem gente que sente resultado de reconstrução também isso claro varia de cabelo pra cabelo porque cada cabelo tem uma necessidade e de acordo com a necessidade o produto vai trazer resultados diferentes esse então é o vídeo qualquer dúvida que ficou com certeza podem botar perguntas aqui nos comentários que eu teria o maior prazer em responder todo mundo se tu gostou do vídeo não esquece de sair se antes avaliar deixar aquele joinha maroto que se ajuda demais a divulgar ajuda demais no crescimento do canal super beijo e até a próxima e até a próxima